Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui é o Ogro, analista de esportes, dale, dale, dale. Cheerlist, DPSs do Overwatch 2, considerando, claro, jogadores de habilidade mediana, tá? Primeiro, Bastionzinho. Cara, vou colocar o Bastion no Come On Blizzard Tier C por um motivo muito simples, tá? O Bastion, ele realmente é eficiente somente no modo tank, no modo sentry. Acabou o modo tank, ele vira simplesmente uma bola de carne gigante, né? O hitbox cabuloso dele, gigantesco, enorme. Simplesmente transforma ele numa bola de ultimate e... Os 300 de vida são legais? São, mas simplesmente não justifica o Bastion anterior. Era mais interessante no nicho e no que ele se propunha a fazer. Tier C, Cassidy, sem dúvida nenhuma, Tier C. A retirada da flashbang, na verdade, da granada de concussão e a transformação pra granada magnética, claro, enfraqueceu o personagem, mas eu acho que faz todo sentido, afinal de contas, concursiva, atordoamento, em jogo de tiro, não faz o menor sentido. Eu deixaria ele no Tier C porque, em termos de hitscan, existem muitas outras melhores opções, tá? Vou falar de Ashe, vou falar de Sojourner, vou falar de Soldado 76, enfim. Vou deixar aqui o Cassidy no C. Widowmaker, eu poderia colocar no B e no A, eu vou colocar no A, no B e no A, eu vou colocar no A, velho. Por quê? Nós temos diversas coisas boas pra falar do Widowmaker. Primeiro, num time de 5 pessoas, quando você faz um abate, o impacto é muito maior do que num time de 6 pessoas. Então, a Widowmaker não precisa nem ser tão absurda como era antes, tá? Você acertando ali um bom headshot, você já faz uma grande diferença nas fights. A fraqueza da Widowmaker, o que me faria descer lá pro Tier B, seria um meta que a gente tá vendo, que é um meta muito focado em dive e um meta muito focado em flancos. Ashe. Ashe sempre foi um personagem muito bem equilibrado e muito poderoso, dado que você consiga acertar os tiros. A falta de escudos no jogo faz com que também você consiga acertar a sua dinamite com muito mais facilidade. Além disso, você adicionando o Bob na partida como um sexto jogador, tem mais impacto do que quando eram 6 jogadores, você adicionar um sétimo. Faz sentido? Além disso, a nova passiva de DPS faz com que ela possa recarregar o rifle dela muito mais rápido depois de um abate, o que faz toda a diferença, porque o rifle dela é uma mula na recarga. Genji. S-Tier, eu não preciso nem falar muito sobre isso. Ele comba muito bem com os tanques que tão no meta, principalmente D.Va e Zarya, né? Ele pode fazer o dive junto com a D.Va ou utilizar as bolhas da Zarya pra puxar Dragon Blades praticamente imparáveis, né? Além de ter o potencial do Genji que a gente sempre conhece de encurtar distâncias e pressionar personagens, como os suportes, como os snipers, a exemplo da Widowmaker. S-Tier. Sojourn, não precisa nem falar muito, né? DPS, hit scan, o Railgun, né? Tiro alternativo da Railgun tem potencial de hit kill caso você acerte com 100% de carga, um tiro na cabeça. Tem mobilidade. A bolinha dela do E, a habilidade... esqueci o nome da habilidade. A bolinha, aquela bolinha que explode, enfim. É um bom dano. Eu não vejo nenhum motivo hoje em dia pra não ter uma Sojourn como um dos DPS do seu time. Ela é simplesmente dominante demais. Mei. Vou colocar a Mei no Tier C. Ela era especificamente útil quando a Junker Queen tava bem forte pra você poder paredá-la e eliminá-la. O dano dela, do beam dela, né? 100 DPS por segundo, é um bom dano, mas ela não congela mais, como a gente já sabe. Enfim, é um personagem que tem que perseguir e causar o seu estrago à curta distância. Considerando os tanques do meta, se você paredar uma Zarya, ela simplesmente vai usar as bolhas e vai cagar pra você. Se você estiver focando uma D.Va, que não tem como responder o seu beam, mas a D.Va vai simplesmente usar os boosters e sair daquela posição incômoda, forçando com que a Mei faça cada vez mais perseguição, cada vez mais deslocamento. Ou seja, você pode simplesmente kitear a Mei por aí. Não é um dos DPS mais interessantes do jogo. Hanzo. Apesar da modificação da Flecha da Tempestade do Hanzo, né? Ela perdeu um pouco mais de eficiência à longa distância nos últimos pets. É um personagem bom, é interessante justamente pelo mesmo motivo da Widowmaker. Menos escudos facilitam com que os snipers trabalhem e qualquer um abate que você consiga, né? O famoso pick-off, te dá uma vantagem gigantesca nas brigas. Você é bom de Hanzo, dale que dale. Reaper, eu vou colocar ele aqui no muito bom. Recebeu alguns buffs antes de entrar a Season 1. O nicho do Reaper, como sempre, foi focar tanque. A gente tendo um tanque a menos no jogo, transforma o Reaper em meio que uma incógnita. Porém, atualmente, considerando o decréscimo, né? Do espalhamento dos tiros dele, um dos pets mudou justamente isso. Agora a rajada dele é um pouco mais concisa, um pouco mais apertadinha. Ele tá melhor pra matar DPS. Então, simplesmente um personagem útil, um personagem que tem longa vida, um personagem que tem um pouquinho mais de life, tirando que se beneficia muito bem aí das passivas, principalmente a de velocidade de movimento, uma vez que você começa o desabrochar da morte, né? Consegue o primeiro abate, você consegue se movimentar um pouco melhor. Isso é bem legal pro Reaper. Soldado 76 recebeu um nerf de 20 pra 18 de dano. Soldado 76, a Blizzard sempre fica mexendo, né? 18, 19 de dano, 20 de dano. Aí chega no 20 de dano e fica forte demais. Aí volta pra 18, aí volta pra 19. Eles nunca sabem decidir muito bem em que pé deixam o soldado. É um bom DPS hitscan. Tá melhor do que o Cassie de Barra McCree, mas ainda não supera Ash e muito menos Sojourner. Então, se você é brabo no soldadinho e não manja, principalmente se você não manja Ash ou Sojourner, joga de soldado 76, é gostoso. Tem sobrevivência, a granada biótica ajuda você e o seu time, mas em termos de causar estrago, os outros dois são bem melhores em termos de DPS hitscan. Junk Rat, cara, o Junk Rat, ele simplesmente, pra esse meta que tá se formando, ele não faz muito sentido. Se você espama granada nas áreas, ela simplesmente vai ficar high energy o tempo inteiro. Se você espama suas bolinhas na diva, ela vai comer todos os seus tiros. Pra mim, o único nicho que faz sentido pro Junk Rat é ele fazer flanco, o que não é tão ruim, porque ele tem possibilidade de mobilidade com as suas granadas. Mas é horrível você acertar, né, você ser bastante preciso com essas granadas. Então, pra mim, é tier C, não faz tanto sentido o Junk Rat no certame atual. Simetra, velho, eu odeio jogar personagem nesse rank aqui, odeio, odeio. Porque você acaba ofendendo o personagem, né, o suco do lixo. Mas é, eu vou falar o quê? É, é, as turrets dela agora causam menos lentidão. Ao invés de você ter que acertar dois disparos carregados alternativos pra matar, você tem que acertar três. Ou seja, o TTK dela aumenta bastante. Você precisa desse primeiro abate pra conseguir aquele boost de velocidade de movimento e conseguir perseguir os seus alvos. E conseguir colocar o seu laser no nível 3 pra realmente causar aquele dano absurdo. Você não carrega mais o seu laser através das barreiras e escudos. Enfim, tanta coisa mudou pra simetra e ela simplesmente mudou pra pior, né? Além de ser o único personagem na classe de DPS inteiro que tem um ultimate de escudo. Um ultimate full defensivo. Na minha cabeça não faz qualquer sentido. Ultra nicho. Não sei nem dizer pra vocês em que situação ficaria simetra. Tracerezinha. Meta de dive, meta de flanco. Tracer competente. Porém, ela recebeu 16% de nerf no seu dano. Então não vai entrar no tier S. Pra nós jogadores casuais, jogadores médios, vai ser difícil clipar, né? Fazer o famoso one clip com apenas um carregador. Eliminar um suporte, eliminar um DPS. Mas você é um deus de Tracer. Continue jogando porque esse é o seu nicho. Agora não está tão forte quanto antes. É nítido, né? A diferença. Farinha vai ficar no B. Gostei da mudança que eles realizaram no E dela. O míssil repulsor que quando é um impacto direto causa mais dano e também ejeta mais longe os personagens. Mas ela é super nicho e principalmente eficiente. Como sempre, né? Com o Pocket Hill da Mercy. Tirando isso, ela é simplesmente um personagem que cai pelas tabelas. Então vou colocar no jogável, é claro, situacional. E nas situações corretas ainda não é tão dominante assim. Principalmente considerando a quantidade de DPS hitscan competentes que tem no jogo. Echo, mesma coisa. Excelente personagem. É um personagem que pode abusar, sobretudo, dos tanques ou dos outros personagens que tem pouco alcance, né? Vamos falar aí de Jankrat, vamos falar da própria Symetra, vamos falar da Mei, vamos falar dos tanques do Meta. Beleza. Porém, é um dos personagens mais difíceis de jogar, dado a ultimate dela de duplicação. Você precisa ser proficiente em várias classes e saber quais as melhores situações para utilizar ali o clone da Echo e tirar a maior vantagem para o seu time em cada situação. Então, essa coisa meio dual. É um bom personagem, porém difícil de encaixar para um jogador que não seja profissional ou full experiente. Sombrinha, sem dúvida nenhuma, Tires recebeu um buff de 75% no tempo do hack. Era um segundo, foi para 1.75. É o suficiente para bufar o dano dela durante o hack e conseguir eliminações. As passivas de DPS, de velocidade de recarga e velocidade de movimento depois do abate, fazem com que ela consiga recuperar sua munição e se reposicionar melhor depois da briga. Não precisa ficar voltando tanto para pegar cura, se reposicionando, se translocando tanto. Ou seja, você carrega ainda mais rápido o seu EMP, que não precisa nem falar um dos ultimates mais roubados do jogo. Então, assombrinha aí, rank S. Torbjorn triste, esquecido, deixado de lado. Como sempre, a única função do Torbjorn hoje em dia é ter a turret que é uma arma contra flanco. Ou seja, é basicamente um dos principais personagens que caltera Flanker, mas o anão em si é muito fraco. É muito fraco. Parece que a Blizzard mexeu na turret, deixou a turret interessante e deixou o nosso anãozinho de lado, esquecido, chorando em posição fetal. É isso, eu tentei falar bem rápido, não me estender. É claro que tem muito mais coisas, se a gente quiser minúcias aí, quebrar realmente todos os personagens, fazer uma análise detalhada. Eu não quero também tomar todo o seu tempo. São muitos DPS. Eu espero que vocês tenham gostado. Siga o canal, não esqueça de dar o like, deixe nos comentários o que você achou de cada classificação, se você concorda ou não concorda com alguma delas. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, gente.